Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Porra, você conviveu com os maiores aí, pô, Chico Anísio, pô, Zé Vasconcelos, entre outros. Você foi convidado de um monte de programa. Eu acho até que você tem um entendimento não só de palco, mas como de showbiz, de uma maneira mais ampla, assim. E isso é uma pergunta que eu sempre faço também, que quando a galera tem muito mais tempo de comédia que eu, de tudo assim que você viveu e experienciou no showbiz, nos palcos, não sei o quê, de tudo assim, você tem alguma coisa que você olha pra trás e você fala, isso e isso, ou essas três coisas aqui, ou essas duas coisas, ou essa coisa aqui, é a coisa mais importante pra você navegar nesse universo que é muito doido do showbusiness, que é completamente diferente de qualquer outra área, entende? E como performer, ou como comediante, ou como apresentador, ou como entrevistado, sei lá, você precisa entreter, de qualquer forma. Isso eu acho que é uma das variáveis do showbusiness que é imutável, nem é variável, tá lá. Você precisa entreter. Então, eu imagino que você tenha que ter no seu cinto de utilidades uma cacetada de ferramenta, mas deve ter algumas coisas que te chamam mais atenção olhando pra trás hoje. Se eu sei o que é importante pra uma pessoa. O que é importante, o que você aprendeu, o que você... Então, não, foi um corte bem curto. Você viu que eu alonguei a pergunta, né? Não, eu tenho muita coisa pra gente falar, mas eu acho que em suma, não, eu não sei. Eu posso dizer que eu aprendi que não tem um jeito de fazer, dá certo. Existem mil jeitos e a gente tem que aprender o tempo inteiro, que a gente conhece algumas mecânicas, jeitos, maneiras, caminhos, e tem mais um, e tem mais infinitos. E a gente precisa aprender isso, senão a gente vai ficar cagando régonos pros outros. E tem mil maneiras de dar certo. Mas eu acho que o que você precisa é saber se é pra você. Não é pra todo mundo. Isso aqui não é pra todo mundo. Você precisa ter uma tranquilidade de estar aqui nessa montanha-russa. Se você não se divertir, se você só quiser estar em cima gritando, se você quiser estar embaixo porque você não está em cima gritando, você não é aqui. É na xícara maluca. Entendeu? Se você não gostar de rodar, é sentado no banco assistindo as pessoas. Então, assim, não é pra qualquer um isso daqui. Se você não se divertir com as inconsistências, não é pra todo mundo. Assim, eu sou comediante porque eu vim de um planeta, universo, encarnação, que eu chego aqui, olho pra nós, seres humanos, e falo... Meu Deus, que maluquece! Sabe? É isso que me diverte na comédia. O showbiz não é só a comédia. Mas eu estou na comédia porque eu olho e falo... O que a gente está fazendo? A gente é muito... Somos serizinhos muito curiosos, né? Mas você acha que essa é a maior dor do showbiz? A inconsistência? A montanha-russa? O altos e baixos? Não, eu acho que... Eu não tenho dor. Eu não tenho dores no showbiz. Não, assim... Tipo, se não é pra todo mundo, a coisa que você está ilustrando que mais incomoda é o altos e baixos. Eu não sei. Não sei mesmo. Não sei se o que mais incomoda são os altos e baixos. Não sei o que pode incomodar uma pessoa no showbiz. Eu vejo muitas pessoas se comparando. E o que incomoda é elas acharem... Como é que o outro subiu? Sabe? Se eu estou aqui embaixo. E, às vezes, a gente vai subir e a gente vai descer. Tem que ter uma tranquilidade. Se a gente não tiver tranquilidade em entender o que é a vida, você não vai curtir esse parque. E, às vezes, a gente também está na montanha-russa e acha que a carreira é a montanha-russa. Mas tem a... A gente tem que ir lá maluco. Entendeu? É um parque. A gente tem um monte de coisa para aprender. O comediante precisa... O cara do showbiz precisa também se tratar, entender um pouco do que é a vida, do que é esse aprendizado aqui. Tem muita coisa para a gente aprender. E não é... A gente precisa se desamarrar de um monte de coisas para estar aqui disponível. A gente precisa aprender que dinheiro é ferramenta de troca. Então, se você só guardar, isso não é feliz. E, às vezes, você vai precisar usar o que você guardou. Você vai ter que se planejar. E, se não tiver, você vai ter que pedir ajuda para os amigos e mudar um pouco a carreira e ver o que mais você pode fazer. Sabe? E que não é só sobre isso, que você tem que falar com a sua família, aprender o que eles têm para dizer para você, o que você apareceu nessa família, o que você pode dizer deles. E dos seus amigos estar presentes, servir, ajudar. E é isso. De resto, a vida é como a de um dentista. Entendeu? Como a de uma professora. Também vejo os comediantes reclamando. Ah, mas esse meio, não. Esse dos comediantes é muito pior. Por que? E eu, mas você acha que não tem dentistas? É claro que tem. Eles estão lá. Ai, mas também. Só nesse meio dos dentistas. E eu acho que só nos meios dos dentistas, só nos meios dos professores, dos cirurgiões, sei lá. Mas não é só no meio dos comediantes. É uma profissão como qualquer outra. Tem um monte de personalidades, de arquétipos envolvidos, personalidades, sabe? Mais egóicas, menos egóicas, que ajudam, que atrapalham, que não são más, mas cagaram a vida de todo mundo. São pessoas, no final, né? Como se fosse uma miniatura do mundo mesmo, né? O nosso meio. Tem de tudo. É que eu acho que ele tem particularidades que causam situações diferentes do que a vida de um dentista. Mas, no final das contas, a natureza é a mesma. É, mas é porque, assim, a grande diferença é que a gente é o vendedor e o produto. Então, a gente pode se magoar muito porque a pessoa não quer o produto. Porque a gente é o produto. Então, eu não estou dizendo poxa, eu não quero isso que você está vendendo. Ou isso que você fez. Eu estou dizendo, eu não quero você. Entendeu? Levar um não num teste. Ou não rir da minha piada. É, assim, vocês não me querem. É. Mas, assim que você separa, talvez, um pouco, tipo... Gente... É, tudo bem. Próximo. Tá tudo bem. Próximo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri